vamos lá mais uma aula que eu vou apresentar para você eu tô aqui com meu modelo tem bastante aqui matéria-prima para a gente fazer um belo corte que vai ficar bem legal olha só cabelo dele como que é teu nome? wellison olha que chico o nome do cara é isso aí dá uma olhada dos lados está muito alto aqui nessa lateral na parte superior aqui na nuca está um pouquinho mais baixo eu vou mostrar o formato do rosto dele para a gente dar continuação aí do corte beleza vamos analisar a parte superior da testa eu achei que era oval não é o rosto dele é um pouco longo isso aí é um rosto retangular eu vou mostrar essa parte superior ele tem uma linha começando lado direito aqui da testa vai até o lado esquerdo essa linha reta continua nas laterais do rosto olha só a mesma proporção a parte superior a parte inferior para eu conseguir dar harmonia nesse formato de rosto eu preciso tirar esse volume aqui da aresta está arredondada essa parte aqui aqui na parte inferior está um comprimento bom então vou passar o pente 2 vou subir trabalhando uma linha reta sempre na vertical usando ângulo de 90 graus a parte de trás eu vou tirar essa linha arredondada que tem aqui na parte superior vou trabalhar uma linha reta para eu conseguir dar harmonia para o formato do rosto dele a barba estava com linhas arredondada eu usei a maquininha trabalhei uma linha inclinada aqui na barba depois vou passar a gilete para dar a impressão que o rosto dele aumentou alongou a parte superior então eu não estou gostando dessa linha arredondada que ele tem na parte superior aqui da cabeça então eu acredito que se fizer um corte com linhas mais retas mesmo sabendo que ele tem um rosto retangular vai dar mais harmonia então vou começar o corte vou começar com pente 2 na nuca vou subir reto e eu vou mostrando aí passo a passo para você beleza vamos lá vamos lá vou começar com pente 2 trabalhando sempre em linha reta direcionando a máquina sempre em 90 graus começar no primeiro ponto que é a nuca eu coloco o dedo na parte superior aqui para apoiar o pente da máquina para não passar da linha do ocipital o ocipital está mais ou menos nessa direção o primeiro ponto acaba é na base da orelha aqui desse lado agora o segundo ponto lado esquerdo na lateral a ponta da máquina que é o pente eu não preciso jogar ela para fora eu vou subir reto sempre na vertical agora o terceiro ponto lado direito da lateral estou repassando aqui o segundo ponto agora eu vou tirar o pente 2 vou usar o pente 1,5 esse aqui é aquele pente especial ele não vem na máquina eu vou usar para fazer esse pezinho aqui na nuca e nas laterais vou puxar um pouco a alavanca vou puxar um pouco a alavanca puxei deixar no meio só para limpar esses cabelos que fica aqui no pezinho para eu fazer um bom acabamento e aí vou usar o pente 1,5 vou pegar o pente 2,5 vou fazer um pente 1,5 e agora lateral esquerda que é o segundo ponto só na costeleta e eu não posso subir muito do outro lado terceiro ponto só na costeleta passei a máquina sem cortar na tesoura já deu uma diferença agora eu vou trabalhar a parte superior todo na tesoura e depois eu vou tirar um pouco mais aqui na aresta tá entendendo vou dar uma molhada só para deixar um pouco úmido agora eu vou trabalhar o ponto 4 lembrando que o ponto 4 eu começo na frontal vou até o topo e depois vou pentear esse cabelo para frente quando o cabelo é penteado para trás eu preciso sempre pentear para trás quando o cabelo é penteado para o lado ou para frente você vai cortando e penteando para frente tá bom vou direcionar a primeira mecha em 90 graus vou cortar fazer uma linha reta sem curvar os dedos agora vou pegar mais uma mecha seguindo a mecha guia que eu já cortei aí vou cortando até chegar no topo mais uma continuação agora vou pentear para frente agora o quinto ponto lado esquerdo da frontal vou pegar a mecha guia do meio sempre conectando com a mecha guia do meio até o topo até o topo parei continuação pentear para frente sexto ponto lado esquerdo da frontal conectando com a mecha conectando com a mecha guia do meio aqui chegou no topo paro vou pentear para frente agora o sétimo ponto é a conexão da parte inferior com a superior aqui na lateral direita chegou aqui no topo parei penteei para frente agora o oitavo ponto o oitavo ponto eu vou começar de trás para frente vou virar o meu modelo aqui começar mais ou menos nessa direção aqui ó e aqui eu vou cortar até a frontal sempre trabalhando uma linha reta direcionando as mechas na vertical trabalhei o oitavo trabalhei o oitavo agora o nono aqui mais ou menos nessa direção conectando o topo com a nuca fazendo uma pequena curva para eu não achatar aqui ó esse ponto esse ponto eu preciso fazer uma curva para dar harmonia na direção aqui do topo se não posso achatar aqui essa parte superior da nuca dele não vai ficar legal olha só onde tem forma precisa de efeitos a forma do corte já está pronta só que agora eu vou tirar essas laterais conectar fazer uma linha mais reta aqui na direção da aresta na parte superior vou dar uma desfiada e aqui a parte de trás eu preciso fazer essa conexão então agora é onde eu vou caprichar no corte eu preciso deixar o corte com mais leveza e tirar essas marquinhas que ficou da máquina vamos lá entendeu aí baixe um pouquinho só agora eu vou trabalhar um pente corrido conectando a parte inferior com a superior tirando essa marca depois eu vou usar a tesoura desfiadeira olha que legal vira um pouquinho só foca aqui no pente o pente corrido você precisa direcionar as mechas em 90 graus conforme eu vou subir no pente é porque eu estou direcionando essas mechas em 90 graus se eu direcionar em 35 ou 45 graus o que vai acontecer? vai ficar buraco então as mechas precisam sempre ser direcionadas para você cortar e não ficar marcado não ficar com buraco olha como está marcado aqui aí eu vou tirar essa marcação olha que legal olha que legal consigo deixar conectada com a parte inferior parte superior com a parte inferior olha como está marcado aqui consegue ver? eu vou trabalhar um pente corrido vou direcionando as mechas em 90 graus vou cortando fazendo uma linha mais reta quando ela cai sem marcação nenhuma depois eu vou finalizar com a maquininha para dar mais harmonia aí na direção da aresta ó desse lado aqui ó como está fazer o mesmo procedimento o pente corrido é usado em todos os tipos de cabelo pode ser em corte masculino corte feminino você precisa aprender essa técnica de pente corrida para você fazer um corte com mais precisão porque tem corte feminino que você precisa desfiar a nuca quando você vai deixar o corte bem desfiado quando você vai deixar o corte bem desfiado a nuca você precisa trabalhar um pente corrido agora vamos ver a franja como está a franja está grande vou tirar um pouquinho só na franja ó sempre em 90 graus vou direcionando as mechas aí ela já cai mais desfiada viu desse lado vou fazer a mesma coisa aqui olha que legal agora eu vou trocar de tesoura vou usar essa tesoura desfiadeira muitos profissionais chamam de tesoura desbastadeira a tesoura dentada para eu conectar mais essa parte superior vem mais para cá usei a tesoura fio a laser agora estou usando a tesoura desbastadeira e aí e aí e aí e aí e aí Estou conseguindo conectar de uma forma mais leve, o cabelo fica com mais movimento e leveza com essa tesoura. Agora eu vou frisar algo muito interessante aqui para você, lembra que eu falei que ele tem linhas arredondadas no formato do rosto? Ele está expressando uma imagem mais melancólica, com linhas mais arredondadas? Eu vou fazer o acabamento com linhas retas para equilibrar essas linhas arredondadas que ele tem no formato do rosto. Porque se eu trabalhar uma linha arredondada aqui, vai dar a impressão de o rosto mais redondo ainda, ou mais oval. Eu trabalhando uma linha reta, eu vou conseguir alongar esse formato de rosto e vai dar mais harmonia para as linhas que ele tem no formato. Entendeu? Então eu vou pegar uma maquininha de acabamento, que é essa maquininha aqui. Como trabalhar linhas retas em cima de umas linhas arredondadas? Olha, vou fazer uma linha mais reta. Aproveitar bem o pezinho aqui, o acabamento. Do outro lado, eu vou fazer o mesmo procedimento. Aqui na parte inferior, eu preciso trabalhar uma linha mais reta. Depois eu vou arrumar com a gilete. Só estou tirando o excesso de cabelo. Deixa eu colocar um pouquinho só. Quando eu passar a gilete, vai marcar mais a linha. Aqui na barba, eu estou fazendo uma linha mais inclinada. Para você entender, eu estou trabalhando o cabelo com linhas mais retas e a barba com linhas mais inclinadas. Por quê? Porque ele tem uma personalidade de colérico sanguíneo. Então, para eu conseguir equilibrar essa personalidade dele, eu vou trabalhar essas duas linhas. Ele tem 70% de linhas retas, que é a linha do colérico. E ele tem 30% de linhas inclinadas, que é a linha do sanguíneo. Então, eu vou trabalhar essas linhas para eu conseguir dar essa harmonia para o formato do rosto dele. Vou finalizar aqui. A parte superior, eu cortei com linhas retas. Agora eu vou dar uma desfiada para dar a impressão que é um corte com linhas mais inclinadas. Mais desconectado, mais desfiado. Entendeu? Só que agora eu vou lavar o cabelo dele para depois finalizar. Eu vou usar essa tesoura desfiadeira, aproveitar que o cabelo dele está molhado. Acabei de lavar. Vou dar uma desfiada aqui na parte superior. Depois eu vou secar e finalizar aqui nas laterais com a máquina. Tá bom? Vamos lá. Só na parte superior. Eu não posso aprofundar a tesoura. Senão o cabelo fica espetado. Uma tesourada só em cada mecha. Só para dar mais leveza e movimento na hora de fazer o penteado. Viu que ele já ficou levantadinho, ó? Depois que eu desfiei. Ele estava totalmente para baixo, assim, ó. Agora eu já consegui eu dar harmonia aqui, ó. Mais movimento. Aqui atrás eu vou fazer o mesmo procedimento, só nas pontas. É isso aí. Afilado aqui um pouco. Agora eu vou secar e finalizar mostrando para você. Só estou tirando um pouco aqui na aresta. Trabalhando uma linha mais reta. Só para finalizar o corte. Olha como já deu uma mudada. Aqui eu vou trabalhar sempre uma linha mais reta. Não posso arredondar a linha do acabamento. Não posso arredondar a linha do acabamento. Um pouquinho mais assim. Isso. Sempre esticando a pele do cliente para não cortar na hora que você vai fazer o acabamento. Eu estico e passo a gilete. É isso aí, ó. Gostou então? É isso mesmo? Gostei. Muito bom. Isso aí, ó. Olha só. Trabalhei uma linha inclinada na parte superior do cabelo dele e trabalhei uma linha inclinada na barba para dar a impressão de um rosto mais longo. Então, alonga o formato do rosto fazendo essa linha. Então, sempre quando você quer uma linha mais inclinada, não, sempre quando você faz uma linha inclinada, você aumenta, você alonga o formato do rosto. Quando você faz uma linha arredondada, você diminui o formato do rosto. Olha como ficou aí, ó. Trabalhei uma linha reta na nuca, nas laterais, em toda a proporção do cabelo, da cabeça, e trabalhei uma linha inclinada aqui na barba. Gostou? Achei legal? Achei muito bom. Parabéns. É isso aí. Obrigadão, viu? Para precisar, nós estamos aí à disposição. Muito obrigado. Obrigado, amigão. Valeu. Obrigado.